Te ver e não te querer É subordável, é dor incrível Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ver e não te esquecer É subordável, é dor incrível É como mergulhar no rio e não se molhar É como não morrer de frio no gelo polar É ter o estômago vazio não almoçar Ver o céu se abrir no estilo e não se arruinar Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ver e não te esquecer É subordável, é dor incrível É como esperar um prato e não salivar Sentir, apertar o sapato e não descalçar É ver alguém feliz de fato sem alguém pra amar É como procurar no mato estrela do mar Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ver e não te esquecer É subordável, é dor incrível É como não sentir calor em Cuiabá É como no ar voador não ver o mar É como não morrer de raiva com a política Ignorar que a tarde vai Ignorar que a tarde vai Vagia e mentira É como ver televisão e não dormir Era um chão pelo chão e não sorrir E como não provar E como não provar o meca de um lindo, de um lindo amor Depois que o coração detecta mais fina flor Ei, ei, ei Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ver e ter que esquecer É subordável, é dor incrível Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ver e ter que esquecer É subordável, é dor incrível Ao achar por que o coração Caio e mentira Ao achar por que cara E οποia.. Ao achar por que cara